Fala comigo pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou com uma pessoa mais muito, penso em uma pessoa muito, muito, muito especial aqui para a minha família, que eu gosto muito de coração, a gente tem um apreço aqui de família mesmo, nosso carinho um pelo outro é muito grande. Convidei e ele veio fazer a tão esperada polenta que vocês aí comentaram. Lembra que eu falei lá atrás no vídeo do Mazinho, que eu ia trazer uma pessoa que fazia a melhor polenta do mundo? Pessoal, é o melhor chefe de cozinha que eu já trabalhei na vida, sem sombra de dúvidas, já trabalhou com os melhores aí em São Paulo, em grandes casas e é meu amigo, hoje veio fazer aqui uma polenta para a gente, João. Vim fazer, obrigado, Ev. Obrigado, viu? Vim fazer a polenta para você, muito obrigado, tá? Seja bem-vindo aqui no canal. Muito obrigado, obrigado a você. Um abraço especial para a família do João, pessoal. O João tem uma família bem pequenininha, quase não tem filho, né João? Quase não tem, ela é cada um time. Cinco filhos, mas tem uma menina, né? Tem uma menina. Quatro meninos desse tamanho aqui, né? É. E uma menina. E uma moça. Que é o seu xodózinho. Esse é a minha vida. Então um abraço para toda a sua família aí, que eu estou com saudade. Conheci a sua filha, conheci dois dos seus filhos, né? Dois. Então um abraço para toda a sua família. Tem um dos meus filhos, inclusive, que trabalham com você. Sim, o Alan. O Alan. Um abraço para o Alan, viu? Deus abençoe e obrigado aí por mandar o paizão aqui fazer essa receita maravilhosa com a gente. Então vamos lá, João? Vamos. Como que a gente começa? Ó, já está no fogão ali os três primeiros ingredientes que você deixa fervendo. Não, ali só tem dois. Ali tem a água e o alecrim. Água e o alecrim. É, agora eu vou colocar o requeijão e o queijo. E tem caldo de galinha? É caldo de galinha. Ali já? É, tem a água para alisar, o caldo de galinha já está fervendo. Aí depois ele vai colocar o requeijão, esfarar ele na água. Depois por outro nós colocamos o requeijão, na hora desmanchada nós colocamos a polenta e mexe por 15 minutos. Show. Então vamos lá, primeiro passo, colocar quanto de água? Três litros. Três litros de água? É, três litros de água. Quanto de alecrim? Cem, cem gramas de caldo de galinha. Cem de caldo de galinha? E cinquenta de alecrim. E cinquenta de alecrim. Ferve? Ferve. Aí depois que você é fervendo você coloca duzentos de requeijão e trezentos de queijo, mussarela. Mussarela, tá. E deixa esfarar bem. Então vamos ferver aqui, João? Aí depois a gente vem com os ingredientes, tá bom? Valeu, João. É a melhor polenta que você vai ter comido na sua vida. Pode fazer que eu garanto. Aí nossa alinhada está fervendo aqui, vai chover já. Aí, João, esquentou o fogo. João, fala sério. Quantas vezes eu já comi essa polenta, hein? Quase. Quase de vinte vezes. Olha, quase todo almoço que eu te via, eu pedia. Mas você mandava pra mim também, viu, João? Mandava sim, mandava sim. De tanto que eu gosto dessa polenta, pessoal. Então... Fazer lá ser... Agora vamos colocar o requeijão. Vamos lá. Posso pegar aqui? Pode sim. Pessoal, já está... Praticamente ela já estava fervendo, né? Então já está ali borbulhando. E é a hora que o João vai colocar. Agora vamos colocar duzentas gramas de requeijão. Primeiro. O cheiro aqui é desfaradelo. Trezentas gramas de requeijão. Agora vamos colocar a mussarela. Certo. São trezentas gramas de mussarela? Trezentas gramas de mussarela. Bacana. Aí a gente vai colocar um pouquinho aqui pra se mexer pra ela esparar, tá? Até ela esmachar. Aí, João. Opa. Ela tem que ficar bem... Se não mexer, ela gruda no fundo da panela. Não pode parar de mexer. Não, não pode parar de mexer. Até ela esmachar. Olha, você está vendo que ela já esmachou, né? Se fosse outra pessoa, eu ia falar assim. João, deixa que eu mexo aí. Pessoal, vocês não têm noção do que é o João. Aí, agora eu vou... Vamos colocar a cozinha. Homem faz tudo. Agora ela esmachou, agora eu vou colocar a fubá de milho. Só que eu vou precisar de um favor seu. Agora. Para você despejar pra eu não mexer. Eu? Vamos lá. Boa. Você continua mexendo e vai despejando? Vai. Isso na hora de pular. É, faz favor. Isso. É, isso na hora de pular. Tá bom, tá bom. Opa. Isso. Vai deixar ela. Hum, eu já estou sentindo o cheirinho dela. Você está vendo que ela está soltinha? Agora eu vou deixar ela 10 minutos aqui pra ela cozinhar. Quando ela começa a soltar do lado da panela, aí você espalha ela em uma folga, aí coloca na geladeira pra ela esfriar. Tá. Aí, depois eu vou deixar a geladeira por 20 minutos, você pode cortar e pode fritar. Aí está pronto. Bacana, João. Então, peraí, vamos lá. Agora você vai desligar. É, eu vou mexer ela um pouquinho aqui, uns 5 minutos, ela tem que fazer uns 10 minutos com a água que eu estava prevendo. Tá. Quando ela começar a soltar do lado, você pode tirar aquela que ela está pronta. Tá. Aí você tira e leva pra geladeira. Leva pra geladeira. Direto. Direto. E aí quanto tempo vai ficar na geladeira? Ela vai ficar 20 minutos na geladeira. 20 minutos na geladeira. Aí a gente volta nesse tempo aí. É, volta nesse tempo aí. Bacana, pessoal. A gente volta já, até já. Bom, quando ela começar a soltar do lado da panela, você pode tirar e pôr na forma que ela está boa. Você tá vendo que ela está soltando, né? Aham, sim. Olha, já está soltando. Aí eu vou tirar ela aqui, vou desligar o fogo. E vou colocar ela na forma, eu vou colocar ela na geladeira por 20 minutos. Agora vai pra forma e depois pra geladeira. É. É isso? É. Cadê a luvinha? Tem uma luvinha, Júlia, aqui? Ô, Lu, aqui, ó. Sim. Uhum. Tem uma luvinha. Agora eu vou colocar ela aqui na forma. Lembrando, pessoal, o que a gente usou, no total, nós medimos, nós pesamos 220 gramas de fubá. Não foi, João, pra essa quantidade de água, né? É. Isso aí. Foi 220 gramas de fubá, tá, pessoal? 220 gramas. Olha lá. Então agora vai pra geladeira. Agora vai pra geladeira. E a gente volta daqui a 20 minutos? Vai ficar 20 minutos. Então tá joia. Balançando um pouquinho aqui pra espalhar. Aí, João, maravilha. Voltamos já. Eu vou colocar ela no freezer agora pra ela ficar 20 minutos. Eu tô com 20 minutos pra cortar e pode fritar. No freezer mesmo? É, no freezer. Então até já, pessoal. Valeu. Pessoal, ela ficou 20 minutos no freezer, não é isso, João? É, 20 minutos no freezer. Então ela tá na consistência ideal já. O quanto mais, melhor, né, João? Quanto mais, melhor. Ah, não quero deixar no freezer. Vai deixar na geladeira e tem que ficar de um dia pra outro, não é isso, João? Cada dia pra outro. Aí você forra ela com papel firme e deixa ela na geladeira ou no freezer um dia pro outro. E quantos dias ela dura na geladeira? Ela congelada, ela dura 30 dias. 30 dias congelada. E na geladeira? É, na geladeira ela dura uns 10 dias só. 10 dias só. Mas ela congelada, você cortando ela em porçãozinha, ela dura 30 dias. Uma ótima porção pra você ter no seu restaurante ou na sua padaria. Agora, João, qual que é o processo? A gente vai cortar ela, é isso? É, agora ela vai... Aí vai do tamanho que a pessoa quiser, certo? É, do tamanho que a pessoa quiser. Ó, isso aqui eu deixei cortar, dá? Faz, tem essa parte... Quanto mais mais fininha você cortar, me dá pra fritar, ó. Tá vendo? Aí você mede o tamanho que você quiser, ó. Bacana. Ó. Olha aí. Agora é só vou levar pra fritar agora. Então agora a gente vai montar um prato e vamos fritar? Vamos fritar. Até lá, pessoal. Ó, e tem um segredinho. Na hora que você for fritar, o óleo não pode ir muito quente. E tem outro segredo. Você não pode colocar ela no cestinho desse de uma vez. Você tem que segurar um pouquinho. Porque senão ela desmancha todinha, ó. E aí, pessoal? Estamos aqui, né, João? É. Não é porque o restaurante tá fechado que a gente não vai... Não vai produzir mais, né, João? Pelo contrário. Agora é a hora da gente melhorar nossas receitas. Aprender com quem tem que aprender, né? É verdade. Então, pessoal, agora eu vou experimentar essa polenta que eu já falei, que é a melhor que eu já comi na vida. Ó. Vou experimentar com a pasta de homus, ó. Pasta de grão de bico, homus, que o João fez. Vou deixar o card aqui em cima, que já deve ter ido ao ar. Vou experimentar. E você, João, não vai experimentar comigo, meu amigo? Vamos lá? Deixa eu contar com você. Eu vou tirar a máscara aqui um pouco da cara. Rapidinho aqui, sem máscara. Ó, isso. Tá bem quentinha ainda, né? É impressionante a cremosidade, pessoal, dessa polenta. Hum! 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 Pegou, Cameraman? Hum! O que eu acho boa nela é que ela fica fofinha por dentro e croclante por fora, né? Nossa, João, nem me falem. A melhor polenta, pessoal, nem cantina italiana faz uma polenta dessa. Ó, tá bem croclantinha, né? E eu adoro polenta, tá? Então, é isso aí. É isso aí. João, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado a você. Você e sua família de novo. Obrigado a você. Pessoal, fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o like e comentar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.